Bom dia, pessoal. É bastante importante mostrar os resultados. Olha, dormir compensa uma terapia, ó. Tá vendo? Olha a qualidade da pele quando a gente acorda. Dormir com a máscara nos dois últimos dias. Olha o meu cabelo. Tá vendo? Olha o meu cabelo, galera. Olha aqui, meu cabelo. Vocês veem meus vídeos e tudo, ó. Dois dias com a máscara, ó. Tá vendo? Vou até abrir mais a luz aqui, ó. Olha. Olha o meu cabelo. E a sensação que eu tenho é que os fios brancos vão ficando num tom mais bonito, sabe? Mais vicioso. Vai ver que o cabelo fica revitalizado e ele fica com essa qualidade. Gente, olha o efeito no meu cabelo da máscara. E quando eu passo shampoo, a hidratação é ótima na hora, ó. Deixa alguns resíduos porque, afinal, vocês sabem, né, gente? É muita coisa natural. Boa. Não é coisa qualquer ali, não. É coisa que realmente causa um efeito como esse. Entendeu? Quem quer ter o cabelo revitalizado muito mais, ó. Muito mais preenchido, ó. É absurdo. Olha aí. Olha aqui, ó. Não dá pra ver meu couro cabeludo. Esse é o efeito dessa máscara. Que é uma benção. Uma benção. Esse é o Sansão, que vem com dois shampoos, uma máscara e um óleo, né? O óleo também encorpa. E os dois shampoos hidratam. Entendeu? É mais ou menos isso a ideia do kit, tá? E olha. Benção Terapia Renovador Nutritivo, ó. Que eu mantenho com esfoliador no rosto, né? E passo o renovador. Ó. Olha a qualidade da pele. Tá vendo? Olha. Não tem um senão, gente. É isso. Esses são os produtos da Benção Brasil, que você pode consumir, que são preços justos, tudo feito com muita consciência, 100% naturais. Totalmente. Esses dois são totalmente naturais. Quer coisa melhor? Então é isso. Pode pedir pelo Benção Delivery, 98814-8045. Seja bem-vindo ao Mundo da Benção Brasil. Ó. A simplicidade é um luxo.